Fala rapaziada do Legasulina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o NACs aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouquinho aí sobre a Copa do Brasil, Remo e Corinthians. Vamos conversar um pouco também sobre o Corinthians, né, que é um adversário aí histórico e também, né, um dos maiores clubes do Brasil, que eu vou conversar um pouco sobre o Corinthians aqui. Também quero falar sobre um jogador que está livre no mercado e, claro, um outro aí que nós falamos aqui no Legado, né, e gerou bastante polêmica lá nas redes sociais, aquela polêmica boa, né, aquela discussão boa entre os torcedores e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, dos 33 mil inscritos, vamos sortear quatro camisas do Clube do Rio para vocês. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, você tem a atividade aqui sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá bom? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, que ela é muito importante para a gente. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela NBET91, se você não se cadastrou lá, cadastra-se, faça aí a sua fezinha, vai ter repá, tá tendo o Campeonato Paraense, inclusive o São Francisco foi derrotado hoje em casa, né, o Cametá aí deu um passo importante para a semifinal do Campeonato Paraense, derrotando o São Francisco fora de casa. E aí, se você apostou nesse jogo, apostou hoje também no Agua Santa, que eu duvido muito que alguém tenha apostado, tá, na NBET91, cadastra-se aí, meu amigo. Lembrando, né, que você pode aí ganhar até 200 reais de bônus e concorrer a prêmios aqui também no Legado Azulino. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado aí pela Clínica Andrade Rego, se você ainda não foi lá na Clínica Andrade Rego, o telefone deles está aqui na tela, você chama aí a Clínica Andrade Rego, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, meu amigo. Implante dentário também é aquela lente de contato para você ficar com o sorriso dos artistas só na Clínica Andrade Rego. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, galera, antes da gente falar aí sobre o Corinthians, né, eu queria mandar um abraço especial aqui para um dos nossos inscritos aqui no canal e, claro, também um dos nossos telespectadores assíduos aqui, que é o Éder Guatassara, que trabalha com o meu pai aí, servidor público. Eu fico muito feliz aqui de saber que algumas pessoas que conhecem a minha família gostam do nosso canal. Um abraço especial para você e para a sua família, tá, meu amigo? Éder Guatassara, um abraço especial para você, tá? Bom, quero falar agora sobre o time do Corinthians, né, porque nós sabemos que é um adversário muito difícil de ser eliminado, vai ser muito difícil passar pelo Corinthians, mas eu espero pelo menos uma boa apresentação do Remo jogando em Belém. É isso que eu espero. E, é claro, um jogo para a gente fazer caixa. A classificação, se vier, óbvio, vai ser uma zebra daquelas gigantescas, né, que acontecem no futebol. Eu acredito, se eu disser para você que não acredito, eu estaria mentindo aqui, acredito. Eu acreditei no Santos, que o Remo ia eliminar o Santos do Neymar, cara. Eu acreditei, porque você acha que eu não vou acreditar que o Remo possa eliminar o Corinthians? Se você comparar, por exemplo, o Corinthians com o Fortaleza e até mesmo com o adversário do rival Fluminense, você vai ver uma pequena diferença. Esses adversários, por exemplo, estão jogando. Estão aí nas finais dos estaduais. O Fortaleza jogando a final contra o Ceará e o Fluminense jogando a final contra o Flamengo. Inclusive, ontem o Fluminense foi derrotado aí, né? O Corinthians não. O Corinthians não joga, eu acho que há duas semanas já que o Corinthians não entra em campo. Deve entrar agora em campo no meio de semana para jogar o seu jogo pela Libertadores. E na semana que vem, vai enfrentar o Clube do Remo. Então, eles vão ter uma semana para descansar. O Remo também vai ter essa semana toda agora cheia aí de treinamentos para jogar o Clássico contra o rival. O que eu posso falar sobre esse confronto é o seguinte. Existem vários fatores semelhantes entre as duas equipes. São duas torcidas apaixonadas, claro, nas suas devidas proporções, né? A torcida do Corinthians é muito grande. E a do Remo também no Norte é muito grande, é a maior. E são duas torcidas que fazem de tudo para o seu Clube do Coração. E os dois times têm dois goleiros ídolos, o que hoje é raro no futebol. É muito raro você ver um goleiro ídolo. E tanto o Cássio no Corinthians quanto o Vinícius no Remo são goleiros ídolos. Claro, dados também as suas devidas proporções. O Vinícius é muito importante para a história do Clube do Remo. E o Cássio é muito importante para a história do Corinthians. O cara simplesmente deu um título mundial para o Corinthians, né? Mas o Corinthians também tem muitos jogadores perigosos. Principalmente do meio para frente, que para mim é um dos setores mais perigosos da equipe do Corinthians. Por exemplo, tem o Renato Augusto, que é um maestro no meio campo, apesar da idade ali um pouco avançada. Mas é um cara que se der espaço, por exemplo, também dadas as devidas proporções, tá, gente? A gente deu espaço para o Ricardinho no segundo tempo contra o rival, o cara dominou o meio campo. Se der espaço para o Renato Augusto, irmão, ele vai dominar o meio campo jogando contra o Remo. E essa questão do bom gramado, de um gramado estar a um tapete, isso vai beneficiar também o Corinthians. Porque se o gramado estivesse um pouco mais ruim, talvez o Corinthians tivesse um pouco mais de dificuldade. Então o futebol deles, que é um futebol de mais de toque de bola, vai também ser beneficiado pela questão do gramado no confronto contra o Clube do Remo, né? Mas não só o Renato Augusto. O Corinthians tem dois jogadores extremamente perigosos no ataque. Que é o Roger Guedes, que é um cara ali que é muito versátil, joga pelas duas pontas, né, ali. E o Yuri Alberto, que foi convocado recentemente aí para a seleção brasileira. Disputou aí, né, esse amistoso contra o Marrocos. E é ali o camisa 9 do Corinthians. É o cara responsável, ou pelo menos encarregado, de marcar os gols. Então é um time muito perigoso. Tem também aí outros jogadores também que podem fazer a diferença no meio campo. Mas para mim, os três principais jogadores do Corinthians com o Remo tem que ficar de olhos atentos. E se jogarem esse jogo, também vai depender muito do treinador Fernando Lázaro, né, que vai aí treinar o time do Corinthians no jogo aqui. Se esses caras entrarem em campo, o Remo tem que estar extremamente ligado e preocupado com esses jogadores. Mas nós também temos jogadores que podem também resolver a partida, né. O Muriqui, Pablo Roberto. Tem também aí, a gente não pode deixar também, né, nessa questão aí, outro jogador que eu acho muito importante para o esquema tático do Marcelo Cabo, que é o Show, que é um cara que é muito bom no cabeceio, né, é incrível, né. O Show não tem um tamanho assim, mas ele tem uma impulsão muito grande. Ele ganha muitas bolas pelo alto, né, principalmente nas cobranças de escanteio. Você pode perceber. Geralmente, esse primeiro volante, ele fica ali, né, na meia lua ali, esperando a sobra ali ou um possível contra-ataque. O Show é diferente. Ele vai para a área para tentar o cabeceio. Então é um outro jogador também muito importante. Nossos três jogadores também de muita qualidade hoje no elenco do Remo. Mas em Belém, para mim, vai ser um jogo muito franco, de franco atiradores. Tanto do Clube do Remo, quanto do Corinthians. O que vai prevalecer, de fato, vai ser ali uma questão mais psicológica. Eu, sinceramente, vou torcer para o Corinthians perder agora, para esse jogo, para eles já virem, já apilhados para esse jogo contra o Clube do Remo, né. Porque se eles vencerem, por exemplo, a estreia deles aí, já vão ganhar um pouco mais de confiança. E é aquilo, né, cada jogo um jogo. Como eu disse para vocês, acho muito difícil. Estou dando uma opinião aqui honesta para vocês, muito honesta. Acho muito difícil o Remo eliminar o Corinthians. Mas vencer o Corinthians no Mangueirão é totalmente possível. Em futebol, nós sabemos que é uma caixinha de surpresa, né. Agora eu quero falar, antes de eu falar, claro, do jogador aí que está livre no mercado. Eu quero falar um pouquinho aqui, meus amigos, tá, dos nossos outros patrocinadores aqui. Se você quer fazer aí aquele seu empréstimo consignado, tá, adiantar aquele FGTS. O dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Chama aí a galera da ME Empréstimos Consignados. O telefone está aqui na tela. Você entra em contato com eles, diz que chegou através do legado, que você ganha aí um desconto camarada por ser inscrito aqui no canal, tá bom? Esse vídeo também é patrocinado aqui pela Versi Contabilidade. Se você não foi lá na Versi Contabilidade, fazer, se você está afim de fazer o seu MEI no caso, né. Ou então declarar o seu imposto de renda, entre em contato aí com a Versi Contabilidade. Eles têm outros serviços também que você pode aí procurar através deles. E claro, ganhar um atendimento super especial na Versi Contabilidade. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza. Se você não for lá na Companhia Autograu de Pizza, vai lá. Diga inscrito no nosso canal que você tem um desconto garantido aí, tá bom, meu amigo? Bom, eu quero falar agora um pouquinho aqui sobre um jogador que está livre no mercado, inclusive se despediu do seu time hoje. Que é o Felipe Marques. Um N, mas se os caras acharam que o Bruno Mezenga não tem condições de jogar no Remo, o Felipe Marques aqui não tem mesmo, né, pra esses caras aí. Só que o Felipe Marques, ele estava no banco, no banco do time do São Bernardo. Só que ele entrou no jogo contra o São Paulo, eu assisti, e ele continua com aquela mesma velocidade que ele tinha quando jogava no Remo. Claro, né, já está um jogador mais experiente, 33 anos. Mas será que ele não seria ali uma ótima opção pro ataque do clube do Remo? Não dá pra comparar o Felipe Marques com o Pedro Vitor, com o Diego Tavares, se somar todos esses caras aí, nenhum é melhor que o Felipe Marques, nenhum. Pra mim, aí um dos melhores pontas que eu vi jogar no Remo nesses últimos anos foi o Felipe Marques. Um outro também que eu gostei muito do futebol dele, mas o cara é meio, né, meio desmioladinho da cabeça, é o, aquele lá, fez até aquela confusão no jogo do Vasco, até me esqueci o nome dele, tá? Acho que é Vitor Andrade, esse mesmo, tá? Esse aí também era um bom ponta, infelizmente aí, deixou o sucesso subir pra cabeça dele, acabou fazendo as bobagens que ele fez, né, e manchando aí, talvez, um até possível aí, bom rendimento com a camisa do Remo. Mas voltando pra essa questão aí do Felipe Marques, ele se despediu hoje do São Bernardo, é óbvio que ele deve ter propostas aí de times da Série B do Campeonato Brasileiro, é um bom jogador, muitos clubes sabem disso. Mas será que não seria interessante o Remo abrir um pouco mais o bolso e trazer esse jogador, que seria sim, o Felipe Marques seria sim uma solução pro ataque do clube do Remo, que ele jogue em qualquer lugar, no lugar do Diego Tavares, hoje seria no lugar do Pedro Vitor, provavelmente porque ele é a ponta esquerda. Mas não seria interessante a volta do Felipe Marques? Deixa aí no comentário aí, deixa aí, tem 33 anos aí, pra mim são dois jogadores veteranos que eu traria, né, o Mirassol, por exemplo, subiu com o Camilo, jogando no meio do campo, e jogando muita bola ano passado, vocês lembram, né? Então o Mirassol também tinha alguns jogadores veteranos, então essa questão de você ter 3, 4 jogadores veteranos, isso ajuda muito, o Remo mesmo subiu em 2020, 20 barra 2021 com alguns jogadores veteranos, né, vocês lembram, Eduardo Ramos, tinha o Alemão também, o Zagueiro, né, que não fez tanta diferença assim, tinha o Mimica, né, jogadores veteranos já que estavam bem acima ali dos 30, né, então isso pode acontecer também, o Remo precisa estar com o elenco equilibrado, É isso que eu falo pra vocês, sempre venho falando isso aqui desde o início dessa temporada, né, teve muito torcedor aí que até me criticou lá na postagem, agora é fácil falar do Bruno Mezenga, né, eu já venha falando do Bruno Mezenga, irmão, ó, desde o início da temporada, ah, mas os números deles no CSA foram ruins, você iria criticar? Não, eu não critiquei as contratações desses jogadores aí, eu só falei que os critérios que o Bentes disse que ia mudar, ele não mudou, e como eu disse pra vocês, eu vou torcer muito pra que esses dois jogadores os contratados, os dois últimos aí, eles entrem bem no Clube do Remo, eu acredito que eles vão conseguir render até um bom futebol com o Marcelo Cabo, eu acredito no trabalho do Marcelo Cabo, né, agora é tarde, irmão, tarde pra pedir Bruno Mezenga, pedir Tocantins, todos esses caras aí já estão empregados já, é tarde, como eu disse pra vocês, é tarde, Felipe Marques, pode ser uma novidade aí, quem sabe, né, quem sabe aí a diretoria do Remo não acorda e não traz esse jogador aí com um projeto ousado pra voltar pra Série B do Campeonato Brasileiro deixa aí no comentário, ah, sim, esqueci de avisar vocês, é, o jogo entre Remo e Corinthians deverá passar, eu vou até confirmar essa informação mas deverá passar na TV Globo, na TV Liberal, tá, o jogo será transmitido pela Premier e pela Sport TV o jogo é às 21h30 no dia 12 de abril, na próxima quarta-feira, tá, esqueci de dar essa informação pra vocês mas quem acompanha a gente nas redes sociais eu já postei lá e você pode muito bem acompanhar isso, tá bom? Então é isso até o próximo vídeo, meus amigos tchau